A Prefeitura de Santos apresenta o app Santos Guia de Serviços. É a nova maneira de encontrar os serviços municipais que você precisa. Com ele, é possível acessar a lista de serviços e filtrar. Por ação, como pagamento de tributos, inscrição em programas, por área de interesse, saúde, educação, cultura e muito mais. E por público, para empresas, munícipes e servidores. Santos Guia de Serviços. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos.